Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já tem um tempo aqui que eu gravei vídeos devido a correria, reformas de outro espaço e final de ano e muita coisa para resolver. Temos essa novidade aqui, essa nova bateria que vai compor aqui o Estúdio Bateria. Eu já quero desejar um Feliz Ano Novo mesmo bem atrasado e também falar que este ano eu tenho muitos projetos aqui para o canal, muitas coisas que eu tenho pensado e já de cara eu quero além de desejar um ano abençoado, cheio de realizações e conquistas, eu já vou em sequência deixar o unboxing dessa bateria Pearl Export e falar também que foi um momento nostálgico porque a minha primeira bateria em 1998 também foi uma Pearl Export. Então é isso, aguardem vários vídeos aqui do canal para este ano e fiquem com o unboxing da Pearl Export EXX. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.